Olá, pessoal! Voltando aqui para o nosso terceiro vídeo, para falar hoje sobre plano de ação. Nós já falamos no vídeo anterior sobre a agenda e sobre a priorização da agenda. Então, a gente viu que as atividades A, que são as mais urgentes, nós vamos atacar primeiro. As atividades B e as atividades C, nós vamos planejar. E para acompanhar esse planejamento, nós vamos fazer um plano de ação. Quando os projetos são maiores, normalmente a gente usa uma ferramenta chamada 5W2Hs. Agora, como a gente está tratando mais de atividades do dia a dia, nós vamos simplificar esse plano e vamos utilizar apenas três itens. O que fazer, onde eu vou descrever as atividades a serem feitas, vou listar as atividades a serem feitas. Quem vai fazer, que é o responsável, pode ser eu, pode ser alguém que esteja participando comigo nesse projeto, dessa atividade, e pode ser um funcionário, que aí é a delegação e é o nosso próximo vídeo, que a gente não pode perder também, né? Por último, nós vamos listar as datas de entrega. Por que listar as datas de entrega? Porque, além de um acompanhamento com data, psicologicamente, existe uma pressão para que a gente entregue naquela data. É um compromisso que nós assumimos conosco, ou que o nosso colaborador assume conosco, e a gente precisa, então, acompanhar e ter essa data como referência para as nossas atividades. Então, o plano de ação nós vamos montar dessa forma e, periodicamente, nós vamos acompanhando ali, marcando o que foi feito, não marcando, talvez revisando uma ou outra data, porque a gente não cumpriu, mas aqui é importante destacar que essa revisão de datas, ela não pode acontecer o tempo todo e para todas as atividades. São para aquelas atividades onde aconteceu algum imprevisto, onde a gente teve algum imprevisto, não conseguiu concluir na data. Então, pessoal, espero que tenham gostado da dica de hoje sobre o plano de ação. Nós vamos nos ver na próxima, no próximo vídeo, para falar sobre delegação, que eu acho que é muito importante para deslanchar esse processo que a gente está fazendo, de tentar acabar com esse caos e começar a trazer tranquilidade para o empreendedor. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho